O Festival Grito do Rock América do Sul é um dos principais projetos do circuito Fora do Eixo. Ele rola em mais de 50 cidades simultaneamente, todo ano na época do Carnaval. Em Belém, a quarta edição vai ser realizada nos dias 6 e 7 de fevereiro, organizada pelo coletivo Megafônica em parceria com a Sirrasgum. Eu entrevisto agora a Bárbara e o Andro do coletivo Megafônica. Oi gente, tudo bom? Tudo bem. Conta um pouquinho mais, como foi que surgiu o coletivo? Quanto tempo já tem? Bom, a gente tem quase dois anos de atividade. Antes era uma produtora. Daí, há uns seis meses a gente virou um coletivo mesmo, com uma ideia a mais de parceria entre todo mundo, bandas, produtores, mudando mesmo a lógica para um processo mais voluntário, de todo mundo junto, integrado. E assim, as ações que vocês já fizeram nesses dois anos, quais foram os shows que vocês mais gostaram de trazer? Conta um pouquinho da história, da trajetória de vocês aqui. O primeiro show que a gente fez de fora foi o Jardim das Horas, uma banda lá de Fortaleza. Depois a gente trouxe o Los Porongas, do Acre. Daí a gente fez o Estério Vitrola, de Macapá, no Café com Arte. E a última que a gente trouxe agora foi o Macaco Bong, lá de Cuiabá, que é do Fora do Eixo também. E o que foi, assim, explica para a gente melhor o que é o Circuito Fora do Eixo e como foi que surgiu a ligação do Circuito Fora do Eixo com o Coletivo Megafônica. O Fora do Eixo é uma rede integrada, onde hoje tem 46 coletivos que fazem parte, no Brasil inteiro, em todas as capitais, quase todas, tem três que não tem ainda. Então, em todo ano, a gente realiza um congresso, que é o Congresso Fora do Eixo. Esse ano aconteceu no Acre, junto com o Festival Varadouros, lá de Rio Branco. E a gente recebeu um convite para participar, já que em Belém não tinha ponto fora do eixo ainda, representante aqui no Pará. Daí a gente foi para lá, participou do congresso e já ingressou como representante aqui no Estado. E, assim, o Grito do Rock vai chegar agora na sua quarta edição, em 2010. Tem alguma novidade, tem alguma coisa que vai ser diferente dos outros que tiveram aqui? A diferença é porque quem fez até agora foi o Sirrasmo. E agora a gente vai fazer junto com ele, já que é um projeto do Fora do Eixo. Então, em todas as cidades que acontecem, quem realiza são os coletivos que têm a chancela do Fora do Eixo. Como até hoje não tinha em Belém, quem fazia era o Sirrasmo, que é parceiro do circuito há três anos. Então, agora a gente vai fazer junto com eles. Então, vai mudar um pouquinho a lógica em relação a isso. Ai, que bom. Dá para adiantar alguma coisa? Tem as prévias, né? É, umas prévias já estão chegando, né? Fevereiro, já tem alguma coisa já para adiantar? Já. Agora vai ser em janeiro, durante o mês inteiro, a gente vai estar realizando as prévias. Que vai ser... Quer falar das prévias? Vai ter as prévias, né? Dia 8, dia 22 e 31. Em cada prévia terão quatro bandas. Dia 8 das quatro, duas bandas sairão. Dia 22, dia 4. Não, quatro bandas que já sairão. E aí vai ter, no caso, a final. E no dia 31 vai ser apenas uma banda que vai tocar no grito mesmo. O festival acontece em mais de 50 cidades aqui do Brasil e também fora, né? Em cidades da América do Sul. Conta para a gente, assim, como é que são os festivais nessas outras cidades? Se muda alguma coisa dos que são aqui no Brasil para os que são feitos fora? Do período que eles são realizados, são todos ao mesmo tempo? Ou tem um espaço de tempo para eles serem realizados? É, todos têm que ocorrer no período de 22 de janeiro a 27 de fevereiro. Tanto os do Brasil quanto os de fora. Dois que eu lembro agora que acontecem já há vários anos é na Argentina e no Uruguai também. Esse ano, se eu não me engano, vai ter na Bolívia também. Então, acontece o mesmo processo de circulação. Tanto das bandas daqui que vão tocar lá, de lá que vão tocar aqui. Sempre nos estados mais próximos à fronteira com esses países, né? Para facilitar, até porque é um custo bem grande de transporte dessas bandas. E assim, aqui em Belém o Grito do Rock já tem 4 anos. Tradicionalmente, quantos anos ele já tem? Esse ano vai ser o quarto aqui. Aqui. O festival já tem 5 anos. Então a gente está bem acompanhando eles, né? Desde o início, sim, do processo. E as prévias, como ele falou? Como é que o pessoal que tem banda, que está afim de tocar no Grito, como é que eles fazem para se inscrever nas prévias? A gente está lá com o nosso blog, aberto para fazer isso. É o megafônica.blogspot.com. Tem lá uma ficha de inscrição, preenche com alguns dados básicos e foi. E essa seleção vai ser como? Como ele falou, vão ser shows? Onde é que vai ser? Conta um pouco para a gente dessas prévias. Vai ser lá no Caverna Club, na 14 de abril, próximo à Magalhães Barata. E cada dia vai ter 4 bandas tocando. Dessas 4, vai ter votação do público. Duas vão para a final. No dia 8, que é a primeira, e dia 22, que é a segunda. Aí, em cada dia, duas bandas vão para a final. No último dia, que é a última prévia, vão ter 4 bandas. E dessas 4, uma vai ser selecionada para tocar no Grito. Então, assim, para finalizar, eu queria que vocês deixassem para o público, né? Um convite para participarem do Grito em fevereiro, uma época de carnaval que vai ser mais rock'n'roll esse ano. Se inscrevam no Grito Rock, bandas de Belém. Vai ser muito legal. É uma última oportunidade de ficar ligado com outros estados, de tocar por aqui. Tá bom, então, gente. Obrigada, boa sorte no evento. A gente espera estar contando com vocês essa parceria. Coletivo Megafônica, agradece. Ai, eu tive Belém. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Que o Grito Rock tenha muito sucesso esse ano. Valeu. Tchau, obrigada. Então, quem tem banda não pode perder essa oportunidade. Não esqueçam, as inscrições vão somente até essa sexta-feira e podem ser feitas no blog da Megafônica. Festivais como esse são, com certeza, muito importantes para que as nossas bandas possam divulgar cada vez mais os seus trabalhos e ainda tenham chance de conseguir uma projeção nacional. E já que a gente está falando de música e banda boa, vocês já ouviram falar na banda Mostarda na Lagarta? Eles começaram em 2007, meio que numa brincadeira, se inscreveram no festival Acorde, no qual simplesmente foram os vencedores. Agora eles estão gravando o seu primeiro disco com 10 composições próprias. Os caras são muito irreverentes, as músicas são super engraçadas e os shows valem muito a pena. Eles tocam toda quarta-feira no Café Tiquinho. Para saber mais informações sobre a banda e shows, é só entrar no site da produtora Intercessão. Escuta só o refrão do sucesso da banda, a música Mosqueiro. Música A gente ficou sabendo que o espetáculo do Em Pé na Rede aquele que acontece todo domingo lá no Bar Relicário, foi mais do que um sucesso. Os meninos do Em Pé na Rede estiveram aqui semana passada e se você assistiu o programa, sabe o quanto eles são engraçados. Foi tanta gente para assistir eles esse domingo que eles acabaram tendo que fazer duas sessões. Parabéns aos meninos, que são nossos parceiros, e a produtora deles, a Intercessão. Nós somos parceiros do Em Pé na Rede e toda semana tem sorteio no Twitter da MTV Belém. Fica de olho. Bom pessoal, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas a gente já está preparando um programa muito bacana para amanhã. A gente vai dar dicas de looks femininos e masculinos para o ano novo. Quem quiser mandar recados ou comentários para a gente é só usar o Twitter, arroba MTV Belém. A gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus